Olá e bem-vindos ao Provinho Comigo, eu sou o Joaquim Amaral e hoje trago, não é um desafio, mas acho que vai ser um prato bastante interessante. Vamos fazer uma feijoada à beirã. Porquê à beirã? Porque aos beirões, na beira, eles fazem alguma diferença, algumas diferenças, mas uma delas é o feijão. Nós vamos utilizar feijão manteiga, não é feijão encarnado, é feijão manteiga. É este feijão assim, mais clarete, que chamam feijão manteiga, que faz depois alguma diferença. O Paulo assim, bem melhor, mas está escrito nos faz, feijão manteiga. Para fazermos esta feijoada, vamos pôr uma das coisas que geralmente não há, que é couve, couve portuguesa, mas vamos ter basicamente cebola, alho, cenoura, eu vou pôr meio nabo, porque eu acho que o nabo dá aqui uma acidez boa. Temos a couve portuguesa, três folhas chegam, mas vamos ripar. Uma farinheira, chouriço, chouriço de carne, normal, é meio chouriço, eu já cortei às rodelas. Meio, meio, aquelas embaragens de bacon meia, partem assim em lascas destas, assim mais ou menos com meio centímetro. E 300 gramas de vitela para estufar. Temos o feijão manteiga, uma lata. Aqui duas colheres de sopa de polpa de tomate, um copo de vinho tinto e agora é só trabalhar. Vamos pegar nisto tudo, vamos para o fogão, o Paulo dá-me aqui uma boleia e vamos pôr tudo aqui para começarmos a trabalhar. Nem sei que isto hoje vai ser tanta coisa, vamos pôr aqui este primeiro. Isto está bonito, assim com umas cozinhas e tal, isto ficou bem. O feijão não precisamos levar já, não o levamos para não nos ocupar tanto. Vamos levar aqui a isto e isto. E Paulo, vamos trabalhar. Eu aqui, enquanto vou acender o lume, o Paulo vai puxar um bocadinho mais a imagem. Agora podemos ver isto tudo a começar. O lume está aceso. Vamos então cobrir o fundo de azeite. Isto está o fundo coberto de azeite. Vamos pôr aqui dois alhos e vamos começar, acho que o Paulo já pôs mais perto, entretanto, já se chegou aqui ao mim. Para começarmos então a pôr, temos o azeite que já tínhamos a aquecer, vamos pôr aqui o alho, dois dentes de alho. Vamos ver que já está a começar a puxar, vamos pegar aqui uma colher de pau, dar assim uma mexidela. Eu gosto sempre da mexidela, não sei porquê, mas gosto. Agora vamos pôr aqui a carne a fritar um bocadinho, a selar, vá, para largar os seus sucos todos. Vamos começar a pôr aqui. E agora o que vamos fazer é fritar esta carne aqui neste azeite e alho, para depois começarmos a juntar o que precisamos. Agora temos aqui, não vale a pena vocês estarem a ver isto assim, vamos dar aqui três minutos de cada lado e depois já continuamos. Três minutos, viram a carne, já continuamos. Três minutos de cada lado, volume sempre no máximo, vamos pegar no bacon. Vamos pôr assim, para ele também fritar aqui um bocadinho só. Agora deixam estar assim, vamos pôr, vamos tapar o tacho, vamos pôr o lume no mínimo, e vamos achar dar assim, três minutos. Os três minutos passados, no mínimo, como eu vos pedi, vamos pôr no máximo outra vez. Notam logo como é que se olharem agora, parece que o... Tanto o chouriço como o bacon parece que transpiraram, não é? Tem assim, lá está os vapores todos que andam aqui a circular dentro. Colocou a temperatura, parece que começou a soar. E agora, que já está o lume alto, vamos pôr o nosso copo de vinho. E agora, como sabem, temos que esperar aqui que levante fervura, para depois fazermos a extração do álcool, aquele nosso minuto que fica a ferver. Portanto, agora temos que esperar só um minuto, dois, não sei como é que é o lume de cada um, mas temos que esperar que levante fervura, para depois continuarmos. Pronto, já levantou a fervura. E agora temos o tal minuto de evaporação do álcool, que vamos começar a utilizar, para quê? Vamos pôr assim nabo, e o nabo vamos parti-lo de forma diferente do que costumamos. Assim, vamos tentar fazer sempre como costumamos fazer, bocados mais ou menos iguais, e vamos pôr assim, em cubos, jane de batata. E isto vai-nos dar aqui um toque especial. O nabo, eu sou um fã de nabo, gosto muito de nabo. O nabo tem uma acidez própria, muito característica, que eu gosto bastante. E esta feijoada, ao beirão, tem que levar nabo. A cebola, grosseiramente, também para cima. Vamos assim tapando, à medida que... Porquê que eu faço assim? Porque depois, quando taparmos, todo o líquido dos legumes, eu não quero que os legumes fritem, não é? Que sejam estrogidos, quero-vos mesmo assim ao natural, para depois toda esta água que os legumes vão largando, vai-se muito devagarinho, tudo envolvendo com os sucos da carne, com a extração do vinho, isto vai tudo começando a trabalhar. Vamos pôr a cebola, a cenoura, desculpem, às rodelas. Sim, rodelas assim grossas, vejam. Mais ou menos meio centímetro. Porquê? Porque como vai estar muito tempo depois, a feijoada vai estar duas horas a abobrar, como diria o meu pai. Vai estar duas horas. Isto tem um longo muito brando, tudo a estufar, tudo a fazer. se a cebola for muito fina, a cenoura for muito fininha, desfaz-se toda. Assim, fica com consistência. E agora, vamos pôr a polpa de tomate, estas duas colheres, vamos assim devagarinho, para apanhar o máximo possível. Isto não vamos mexer, vamos deixar ficar assim, isto vai cozinhar assim como está. e vamos pôr, para finalizar, depois vamos ter que pôr água, mas para já não vamos pôr. Deixamos assim e vamos pôr aqui a nossa farinheira. Neste momento, vamos estar aí a 10 segundos, 20 de passarem o minuto da evaporação, isto está sempre aqui a ferver. E o que é que vamos fazer? Mais uma vez, vamos pôr no mínimo, vamos tapar e vamos esperar meia hora. E ao fim de meia hora, eu tenho que mostrar outra vez. Até já. Temos quase os nossos 30 minutos que vos pedi para ali e vamos fazer aquele truque que eu gosto para darmos aqui mais consistência. Vamos aqui ao molho, ao molho, ao molho sim, ao feijão, vamos tirar assim uma concha de sopa, vamos para aqui e tentamos assim apanhar este caldinho. E está. Agora pomos aqui um bocadinho de água. Meio, meio. A altura que tínhamos de feijão, pomos meio de água, vamos bater, fazer barulho. E assim, o que é que temos? Temos, como já vos disse outra vez, a goma de cozer, geralmente que fique com uma goma muito grossa que depois se faz a feijoada e torna o caldo tão espesso. Temos que ir buscar aqui à século XXI, temos que compensar e fazermos esta nossa habilidade. E agora, barulho. E como vos disse, na sopa da pedra, acabámos de ganhar duas áreas. O Bernardo leva isto daqui, até pode ficar aqui, que eu não preciso já, depois ele vem cá buscar. E agora vamos para o fogão e vamos, como vos disse, passou a tal meia hora que vos pedi e então agora, isto esteve sempre no mínimo, não é? Baixinho. Como vê, já aconteceu aqui e vossa casa também, bastante coisas. Ela começa-se aqui a desfazer e depois isto vai dar um sabor na feijoada incrível. Agora vamos pôr a nossa assim por cima. Vamos pôr aqui um bocadinho de água e aproveitamos este restinho também e agora temos o que precisamos. Vamos assim só dar um jeitinho à farinheira, vamos só dar aqui um toquezinho que eu gosto sempre de dar um toquezinho para ver o que é que está a acontecer. Vamos deixar levantar a fervura. Quando a fervura levantar, já sabem, põem no mínimo e temos mais uma hora e meia. Portanto, agora vão deixar levantar a fervura, como eu, vamos tapar e quando levantar a fervura pomos no mínimo uma hora e meia, desligamos, mas antes disso eu venho cá podemos fazer um arroz branco, não é? Que isto não se come com dentes. E para pormos as couves. Até já. Passou então, essencialmente, a hora e meia, temos de continuar a nossa feijoada. Venham cá ver como é que ela está. Aqui isto está assim. Temos aqui um estufadinho fantástico. E agora o que é que vamos fazer? Vamos pôr o feijão, não é? Que ainda não pusemos. E estes também são nossos, também vão. Vou dar assim no mexidelo. Isto esteve sempre no mínimo, entanto desfez-se a faranheira, já se desfez para aqui. Está aqui com uma consistência fabulosa, como vêem, este creme assim, grossinho. Isto é uma delícia, vamos subir um bocadinho o lume, porque o lume no máximo, para voltar a levantar a fervura, porque entrou o feijão. E vamos aqui pôr a nossa couve portuguesa. Para facilitar, se fizerem assim, juntam assim as quatro. Vamos assim dobrar. E agora, começamos a cortar para aqui, assim grosso, vejam assim, com esta grossura. Depois já andamos a mexidela para... Vamos assim espalhar as couves, para ficarem aqui em cima, a cozer neste caldinho. Vamos ter que pôr mais um bocadinho de água. Mas muito poucochinho. Vamos subir aí uns 3 milímetros, mais ou menos. Só assim um bocadinho, como viram. Só assim, praticamente não altera a cor do caldinho. Agora só assim uma mexidela, sem meter as couves para baixo, deixá-la ficar em cima. Só assim uma mexidela, pôrmos lá em baixo, só para isto misturar melhor. E ao meio também. Pronto, vamos pôr assim as couves. E agora vamos provar. Porque ainda não pusemos sal, porque tínhamos as carnes, tanto a farinheira, como o chouriço, como o bacon, tudo tem muito sal. Portanto, vamos agora provar. Não precisamos, vamos pôr só meia pitada, porque como vos disse, já temos sal. Portanto, a pitada geralmente são os 3 dentes cheiros, vamos assim só com 2. Vamos assim meia pitada. Vamos assim por cima. Ou assim mais um. Uma microzinha, só assim mais um coisinho. Vamos deixar que levanta tudo fervura. Vamos pôr no mínimo, mas para já vamos deixar, vamos tapar e vamos continuar aqui, que temos que fazer um arrozinho branco, não é? E hoje vamos fazer um arrozinho branco, branco. desligar aqui o bico. Porquê que eu digo branco branco? Vamos fazer um arroz de azeite, vá, se lhe quiserem chamar assim. Porque é o que vamos, ou um arroz de água, vamos chamar o que quisermos. Porque vamos só pôr azeite, vamos fritar só ligeiramente o arroz no azeite, pomos água e depois é aquele 7 mais 7 que fazemos sempre. Fundo do tacho. Porquê? Porque aqui não precisamos ter sabor de nada. O sabor vai ser o molho espesso que vamos ter da feijoada que nos vai dar o sabor que queremos ao arroz. Não precisamos que o arroz tenha sabor nenhum. Deixar aqui começar a subir. Entretanto, vamos olhar outra vez para a feijoada. Já deve ter subido. A fervura já está quase como queremos. Vamos tapar. Vamos pôr no mínimo. E agora vamos ficar aqui, porque temos aqui um quarto de hora de arroz ainda, não é? Portanto, será o tempo de acabarem de cozer as couves e depois vamos deliciar com uma feijoada. Vamos pôr o arroz. O arroz já sabem que é aquela minha conchinha. Eu pus três, nós somos três. Vamos dar assim uma mexidela. Vamos pôr o sal. Nossa pitada. Vamos assim dar uma friturazinha pequenina só. O lume está no máximo, não é? Do arroz. E o da feijoada no mínimo. São os altos e baixos desta vida. Agora, um bocadinho de água. Que já sabemos como é que é também. Mais ou menos um dedo acima da altura do arroz. Mexidela. E vamos tapar e vamos esperar que levante a fervura, para depois pôrmos no mínimo e contarmos os nossos sete minutos. Portanto, agora, acho que já fizemos muita vez arroz. Deixam levantar a fervura, dão a mexidela, põem no mínimo e sete minutos, desligam e mais sete. É o tempo da nossa feijoada acabar também e depois já acabem de servir. Até já. Vamos só fazer aqui uma coisa. Esta deve estar quase a ferver. Como é feijoada à beirão, na beira põem um raminho de hortelã. Vamos pôr assim por cima. Vamos dar assim um toquezinho para ela descer. E vai ficar aqui que vai dar o toque final. Vamos tapar. E vamos ao arroz. Aproveitamos. O arroz já está a ferver. Vamos dar a mexidela. Vamos pôr no mínimo. E temos os habituais sete minutos. Ao fim de sete minutos vamos desligar o arroz. Vamos esperar mais sete minutos que ele fique pronto. E a seguir vamos fazer um pratinho e depois vou almoçar. Já mereço. Até já. E finalmente acabámos a nossa feijoada. Vamos desligar. O arroz já estava, não é? Os sete mais sete. E vamos servir um pratinho. Vamos começar a proceder aqui um bocadinho de arroz. Nosso arroz branco. Este sim, só arroz branco. E vamos servir a feijoada. Que coisa bonita. Vamos aqui buscar um bocadinho de tudo. Já sujei. Eu sei. Já limpo. Já vamos limpar. Eu até estou calado assim a admirar isto. Desculpem lá. Geralmente estou sempre a falar. Mas agora até fiquei. Aqui está com aspecto bestial. Mais umas feijocas. Vamos só aqui limpar. Tirar aqui uma folhinha. E limpamos ali. E acabamos ali. Então, está assim. Já vai o pratinho limpo. Vamos nos despedir aqui. Feijoada. Aveirão. O que é que bebemos? Undão. Não podia ser outra coisa. Undão. Das Cabos Messias. Temos aqui da Quinta do Penedo. Este reserva é um vinho de lote. Feito com quatro castas. Vocês vão ter aqui um imenso prazer. O vinho já tem um certo corpo. Que nos vai aqui permitir. É lá. Este aqui que estou aqui com esta fumaça toda. Vão nos permitir que não. Porque a feijoada, como tem a gordura, enche-nos um bocadinho a boca. E às vezes esforra-nos a boca de gordura. E os vinhos bebemos e não sabem a nada. Este vinho já tem um equilíbrio que nos permite que a boca fique, vá podendo ser, dizer, lavada. E então vamos sempre apreciando tanto o vinho como gostamos com a nossa feijoada à beirão. Feijoada à beirão. Um dão das Cabos Messias. Um reserva. Vocês vão gostar bastante da Quinta do Penedo. Só nos resta despedir. Bem hajam, como se diz na beira. A vida é feita de momentos. Apreciem este. Obrigado.